Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje o vídeo vai ser de comprinhas de supermercado Eu sei que vocês gostam, então eu vou trazer aqui pra vocês esse vídeo, tá bom? Então meninas, antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei pra mim Se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela e também vai estar no box de informações Então bora pro vídeo, né gente? Porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês É, eu vou começar por aqui, tá? Aqui eu comprei uma caixa de leite Cada litro de leite estava R$2,99, tá? A caixa eu vou deixar o valor total que deu E gente, o que eu não souber o preço eu deixei pra vocês, tá bom? Júnior pegou maçã e foi R$3,40 Pegou banana, foi R$9,31, pegou um tanto Pegou abobrinha Aquele que pegou as frutas pelas minhas verduras, tá? É, R$3,20 Cenoura R$2,41 É... Mexerica, né? Que eu falei tangerina Mas é mexerica E foi... Pegou três Esse aqui foi eu que peguei Eu peguei um pra cada um E foi R$1,69 Peguei batata Já utilizei algumas E foi R$3,96 Peguei também É... Cebola Mas já utilizei Uma E foi R$2,96 Também Peguei isso aqui de alho Bem pouco O quilo do alho estava bem caro E foi R$9,61 Peguei limão Já utilizei também E foi R$0,82 Peguei tomate Já utilizei um também E foi R$1,78 Peguei... É... Beterraba E foi R$1,13 Agora vou vir aqui Vou mostrar pra vocês essa compra aqui Daqui pra lá Foi a cesta básica que eu sempre compro, tá? E daqui pra cá Juntando com o papel higiênico Foi tudo É... Que eu comprei a bolsa, tá bom? Peguei também um... De frutas, né? Peguei um abacaxi Foi R$3,57 Eu acho Peguei um trigo útil O nome do trigo é útil Peguei um trigo Peguei um açúcar Da marca Master Succa Peguei uma... É... Sardinha dessa daqui Também Da marca Palmeira Peguei três leites condensados Foi R$2,48 Peguei dois cremes de leite Da marca Piracanjuba E foi... É... R$1,98 Se eu não me engano Peguei também um chantilly E foi R$3,45 Eu acho Peguei... É... Milho verde Foi R$1,85 Peguei vários temperinhos aqui É... Alguns eu não lembro os preços Mas eu vou deixar passando aí pra vocês, tá? Peguei páprica com pimenta calabresa Peguei misturinha com pimenta Peguei orégano Peguei pimenta calabresa E pimenta do reino moída Peguei também uma fécula de mandioca É... Goma, né? Peguei um macarrão desse pene aqui Peguei feijão branco De novo, né, gente? Porque aquele lá eu utilizei E acabou que eu não comprei a dobradinha Mas dessa vez eu comprei Então eu vou fazer aí Dobradinha com feijão branco É... Peguei também um feijão preto É... Esse feijão carioca, gente O feijão carioca tava muito caro Então eu preferi pegar outro preto E... É o feijão branco, tá? Pra ir aguentando aí as pontas Peguei... É... Dois chocolates Chocolate, né, gente? Barrinha de chocolate Peguei uma preta e branco Peguei a outra ao leite E a outra ao leite com focos Peguei três Foi R$2,98 Cada barrinha Peguei também um chá mate Um pra cada um Um pra cada um Não, nós vamos dividir O chá mate foi R$3,98 É... E eu peguei do pequeno Porque não tinha do grande Vocês sabem que eu gosto de pegar do grande, né? Peguei outro molho de alho Porque isso aqui, gente Isso aqui me ajuda tanto Temperar as comidas Eu tô amando Peguei uma margarina da marca BH Peguei um filtro de papel original Da marca Melita Peguei um óleo Eu já deixei ele aqui Ele tá aberto Porque eu utilizei Mas eu trouxe ele aqui Só pra falar mesmo Que eu peguei, tá bom? Peguei também Sabão em pó Da marca BH Peguei... Era o que tava mais barato De dois quilos, tá, gente? E eu tô preferindo pegar o de caixa Porque aqueles que é... Igual esse daqui, ó Só vem pela metade Tá vendo ela chocolatada? Ele vem só pela metade É... Mas foi o Júnior que pegou Então eu esqueci de avisar pra ele É... Peguei também uma chocolatada Aproveitar que eu já peguei aqui Peguei também um sabão em bar E foi 1,75 Peguei um sabonete da marca Albany E foi 98 centavos Peguei um refrigerante da Quate Pros meninos Eu tinha colocado dois sucos de caixinha No meu... Na minha compra Mas eu tirando lá na... Lá pra fazer a feira, né? Porque eu sempre coloco os grossos Primeiro pra ver o resultado e tudo Aí acabou que eu esqueci lá, gente É... Peguei também Três detergentes Dois do Clear E um de maçã Da marca BH também Peguei um pano de chão Porque os meus estavam péssimos Peguei dois molhos de tomate E por coincidência, gente O trigo que eu peguei É da marca Util É... Igual da cesta básica E o... E a massa de tomate também E também o óleo Peguei um pinhontrop Pra... Pro banheiro É... O outro desinfetante Eu vou comprar Na tia de Júnior Que ela tá vendendo Peguei um É... Ácido muriático Porque o Júnior Quer utilizar É... Uma água sanitária Da marca BH E... Ah! Também peguei Uma folhinha de louro Tá, gente? E peguei um papo higiênico De 12 rolos É da marca Mimo E é folha dupla Que é o que eu gosto de comprar Agora eu vou mostrar pra vocês O que que veio na... Na cesta básica, tá? Veio dois pacotes de arroz Um de... Açúcar Um de trigo Um de farinha Um de fubá Sempre vem um pacote de fubá Eu tô cheia de fubá aqui É... Tô fazendo muito bolo de fubá Pra compensar Sabe? Porque tem muito... Ou então é engrossado É gostoso também Veio dois óleos Um molho de tomate Da marca tradicional Gente, eu acho que eu não falei Mas eu também peguei um café Da marca BH, tá? E também veio um café aqui Da... Da cesta básica Veio um café É... Uma bolacha De sal Um macarrão Espaguete Dois... É... Dois feijões Da marca Turaman Turaman Essa marca aqui Eu já comprei Ela é até boa É... Um tempero desse aqui Gente, eu nem uso esses temperos Fica aí Vocês acreditam? E sal Porque ainda bem Que eu compro a cesta Porque eu sempre esqueço De comprar sal Então meninas A minha feira foi essa daqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Os que eu não souber o preço Eu vou deixar aí pra vocês Tá bom? Bom meninas Agora eu vou mostrar Algumas coisas Que eu imagino Comprou por fora É... Da feira em si E eu comprei Começando por esse aqui Eu comprei uma Sela depilatória Essa daqui É de depilar a perna E comprei esse... Essa espátula aqui também Tá bom? Os dois Deu oito e pouco Também meninas Eu comprei Eu não Esse daqui foi Júnior Eu falei com vocês Que lá em cima Tá tendo muito É... Pernilonga Essas coisas, né? Mosquitinho E aí eu falei com o Júnior Que eu precisava Comprar um Repelente de insetos Aí ele foi lá e comprou Esse daqui Foi quanto amor? Repelente? O repelente foi 12 reais E a escova de dente Tem um preço, né? É... Esse daqui Júnior comprou Três escovas Porque a gente Tava precisando E foi 6,39 Um pra cada um E... Foi nessa... É... Farmácia aqui, ó Droga Clara E esses dois aqui Foi na Minas Brasil Tá bom? Bom, meninas Então eu vou filmar aqui Pra vocês os frios Não repara que tem Algumas vasilhinhas sujas Na pia, tá? É... Vou mostrar aqui O que que eu comprei De carne, tá? É... Eu comprei Salsicha 1kg 1kg 2kg Eu acho E foi 5,9 Peguei aqui Um frango congelado E foi 10,95 Peguei Dobradinha Bovina 700kg E foi 11,86 É... Batei no portão Fio ali Atender Agora Deixa eu voltar aqui É... Comprei maçã De peito É... Foi 1kg E foi 16,95 O quilo tava 16,90... 15,90? É... 1,66 Meninas Nunca é um quilo certo Então foi 16,95 Peguei uma coxa e sobrecoxa de frango Foi 9,54 Outra coxa e sobrecoxa de frango Foi 9,83 E aqui também Outra coxa e sobrecoxa E essa daqui Foi 10,14 Peguei 4 asinhas E foi 5,95 É... 500g E peguei É... Apresuntado E foi 3,97 E peguei Também Mussarela Queijo Mussarela Nem foi 300g Foi 6,23 E 26 E de frio Meninas Foi isso aqui mesmo Que eu comprei Tá? Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa compra minha Eu não comprei muita carne Porque a carne tava cara E o que eu consegui pegar lá Que tava mais barato Eu peguei Tá? E... Foi isso mesmo Quando For faltando carne Eu vou comprando Durante É... O que for faltando Tá bom? Bom meninas Vídeo finalizado Com sucesso Aí pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi feito Com muito amor E carinho Tá bom? É... Dá um trabalhinho Você tem que tirar isso tudo Mas... Agora eu vou guardar Aproveitar que eu tô aqui no pique Já E vou guardar Antes de você sair do vídeo Já deixa aí pra mim Se você gostei Se inscreva aqui abaixo No canal Ativa o sininho de notificações E me segue lá no Instagram Tá bom? Então um grande beijo Que Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Esse momento vamos agradecer a ele O justo rei da glória Vive hoje para sempre Pequena comunhão Pois a fé traz a vitória Não pare de louvar Glória puxa outro glória Tchau Tchau Tchau